Hoje é dia de vídeo clássico aqui no Boom Shakalaka, uma tradição que é retomada anualmente por mim, indo ininterruptamente para a sua sétima edição. No vídeo de hoje vocês ficarão sabendo o maior salário de cada time da NBA para a temporada 2024-2025, logo após a vinheta. Antes de começar, três observações. Primeira, os salários dos jogadores da NBA são anuais e não mensais. Vocês já me perguntaram isso em outras edições desse vídeo. Salários anuais. Segunda, eu vou citar o maior salário dos times na temporada passada, mas já aviso que pode ser diferente do jogador do vídeo passado. Isso porque vários times, como vocês sabem, podem trocar jogadores ao longo da temporada. Terceira, eu peguei todos os dados salariais do site Hoops Hype, que é um site super confiável para esse tipo de informação. Lá vamos nós, primeiro Conferência Leste e depois Oeste. Atlanta Hawks, sempre ele e com folga. Trey Young, com 43 milhões de dólares de salário anual. Na temporada passada, ele também era o líder e deverá ser por um bom tempo, se não for trocado. Boston Celtics, no time recheado de estrelas, o maior salário nesse ano é de Jalen Brown, com 49,2 milhões de dólares. Ano passado era o Drew Holiday e, a partir da próxima temporada, será o Jason Tatum, já com a extensão assinada. O Brooklyn Nets, mesmo com um elenco em reconstrução, segue preso a Ben Simmons. Nessa temporada, que é a última do seu bizarro contrato, ele receberá 40,3 milhões de dólares. Em 23,24, também era ele, com quase 38 milhões. Em Charlotte, temos o início da extensão contratual de La Mello Ball, que nessa temporada irá receber 35,4 milhões de dólares. Ano passado, dentre os que jogaram pelo time, o líder foi Davies Bertans, com 17 milhões. Nos Bulls, Zach Lavin segue como o maior salário. Na temporada passada, foram 40 milhões. Nessa, serão mais de 43. E o contrato dele vai até a temporada 26,27, quando ele receberá quase 49 milhões. Cleveland Cavaliers, pelo segundo ano seguido, Darius Garland tem o maior salário, com 36,7 milhões. Contudo, a partir da próxima temporada, começa a extensão contratual de Donovan Mitchell, que, fatalmente, assumirá o topo do ranking. Mas antes de continuar, eu quero agradecer a minha parceira aqui no Bunchakalaka, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Façam os seus cadastros e divirtam-se. Mas lembrando, apostas são para maiores de 18 anos e... Jogue com responsabilidade. Aposta não é investimento e também não é uma forma fácil de ganhar dinheiro, ok? Nos Pistons, Tobias Harris voltou à franquia depois de 7 anos e terá o maior salário no meio de tantos jovens. Serão 25,4 milhões em 24-25. Ano passado, liderança do agora aposentado Joe Harris, a partir do próximo ano, será Kate Cunningham. Empate em Indiana. Exatos 42.176.400 dólares para Tyrese Halliburton e Pascal Siakam. Na última temporada, era apenas o Siakam, pois o Halliburton ainda estava no contrato de rookie. 48,8 milhões de dólares para Jimmy Butler liderar novamente em Miami. Na última temporada, ele recebeu 45,1. Porém, a tendência é que Bama Debaio assuma o topo a partir de 26-27. Nos Bucks, mais um empate. 48.787.676 para Yanis Anteo Kumpo e também para Damian Lillard. Eles também dividiram essa honra em 23-24 com 45,6 milhões. Na Big Apple, Carl Anthony Towns tem o maior salário, com 49,2 milhões de dólares anuais. Na última temporada, Julius Randle reinava com seus quase 27 milhões. Ainda tentando retomar a velha forma, Jonathan Isaac segue tendo o maior salário do elenco do Orlando Magic. 25 milhões, pouco à frente do recém-chegado Kentavius Caldwell-Polp. No Sixers, Joel Embiid embolsará 51,4 milhões em 2024-25, mantendo o topo do ranking, mesmo com a chegada de Paul George. No ano passado, foram quase 48 milhões de dólares para o Camarones. Toronto Raptors, Emmanuel Quigley assinou por 5 anos e 32,5 milhões anuais. Nessa temporada, ele lidera, mas na próxima será ultrapassado por Scottie Barnes, já com a extensão garantida. Ano passado, o maior salário era do R.J. Barrett. Encerrando o leste, em Washington, os maiores vencimentos serão de Jordan Poole, 29,7 milhões nessa temporada. E ele também tinha o maior salário no último ano, com quase 28 milhões. Antes de mudarmos de conferência, dá o like nesse vídeo, se inscreve se ainda não for inscrito e compartilhe o canal com os amigos que curtem basquete. Combinado? Dallas Mavericks. Obviamente ele, Luka Doncic. Ele faturará 43 milhões nesse ano, seguindo liderando no atual campeão da Conferência Oeste. Na última temporada, o esloveno recebeu 40 milhões. Nenhuma novidade em Denver, Nikola Jokic terá um salário de 51,4 milhões nessa temporada, cerca de 3 milhões a mais do salário da temporada passada, quando também tinha o maior do time. Nos Warriors, Stephen Curry segue na liderança. Foram 51,9 milhões em 2023-2024 e serão 55,8 milhões em 2024-2025. O segundo colocado, Andrew Wiggins, não chega nem na metade. Houston Rockets. Bicampeonato de Fred Van Vliet, que nesse ano receberá 42,8 milhões de dólares. Na temporada passada, ele liderou com 40,8 milhões. Los Angeles Clippers. Se no ano passado, Kawhi Leonard e Paul George dividiam a liderança, agora, com a saída de PG para Philadelphia, Kawhi lidera sozinho com 49,2 milhões de dólares. Los Angeles Lakers. Na sua 22ª temporada na Liga, LeBron James segue aumentando seu salário ano após ano. Em 2024-2025, ele receberá 48,7 milhões de dólares e, para a família, ainda tem mais um milhão e pouco do Brony. Em Memphis, Jamorant. Na última temporada, ele pouco jogou e recebeu 34 milhões. Nesse ano, esperamos que ele jogue o suficiente para justificar seus 36,7 milhões de dólares. Nos Wolves, com a saída de Towns, Rudy Gobert é o líder com questionáveis 43,8 milhões. Na última temporada, ele era o primeiro com 41 milhões. New Orleans Pelicans, Zion Williamson receberá 36,7 milhões nessa temporada, superando o líder da temporada passada, CJ McCollum, e seus 35,8 milhões. No jovem time do Thunder, Shea Gilgis Alexander mantém o topo nessa temporada com 35,9 milhões. A novidade é a Zeya Hartenstein, que já chega ocupando a segunda posição com exatos 30 mil. Em Phoenix, o Big 3 ocupa praticamente toda a folha salarial. Kevin Durant é o primeiro com 51 milhões, Devin Booker o segundo com 50 milhões, e Bradley Bill o terceiro com 49 milhões. KD já liderava no ano passado. Nos Blazers, DeAndre Ayton trouxe seu contrato de Phoenix e lidera a franquia de Portland, com um salário de 34 milhões de dólares. No último ano, também era ele, com 32 milhões e meio. Sacramento Kings, se no ano passado D'Aaron Fox encabeçava a lista, nesse ano começa um novo contrato de Domanta Sabones. E o lituano agora tem o maior salário do time, com 40 milhões e meio de dólares. San Antonio Spurs, enquanto Wenbanyama desfruta de seu contrato de rookie e seus modestos 13 milhões, Devin Bassell tem o maior salário da franquia, com 29,3 milhões de dólares anuais. Ano passado, a liderança era de Keldon Johnson. Por fim, Utah Jazz, extensão assinada e vida resolvida para Laurie Markkinen. 238 milhões de dólares por 5 anos e 42,2 milhões só na temporada 24-25. E em 23-24, o maior salário era do John Collins. Obrigado mais uma vez pela audiência e que todos tenhamos uma excelente temporada 24-25 da NBA. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo sábado. Tchau!